Olá pessoal, tudo bem? Professor Alê aqui na área. Vamos para mais uma aulinha? Vamos sim. Muitas pessoas me pediram lá no Instagram, Alexandre, faz o Alê Orgânica pelo menos lá do município de Aperibé. Bom, vamos lá então, vamos fazer. Bom, resolvi fazer essa videoaula aqui, pessoal. Vão ser duas videoaulas. Aqui eu vou explicar o que mais cai, tá? E eu vou marcar aqui o que mais cai, vou dar algumas explicações. É muito importante você assistir essa videoaula. E também, na próxima aula, a gente vai botar a mão na massa e vai estudar ali a lei, pelo menos aquelas partes mais importantes, tá? Eu não vou aqui, pessoal, ler a lei orgânica toda, a gente aprender a ler a lei orgânica toda, né? Porque não vale a pena, porque dar aula em vídeo demora muito. Então a gente vai ficar aqui 24 horas, quase 48 horas estudando tudo, por exemplo. E não compensa. Então compensa o quê? A gente abordar o assunto mais importante, né? Os assuntos mais importantes. E aí você vai fazer a leitura, você vai ler ali, vai fazer o seu resuminho também, né? Acrescentando sempre algumas informações. Então compensa você assistir essa videoaula? E a próxima? Sim. Por quê? Porque além de você aprender o tema mais importante, né? O assunto mais importante, mais cobrado em prova. O que você aprende também? Você vai aprender alguns conceitos que vai te auxiliar na leitura. Então você ganha dos dois lados. Tanto estudando a parte mais importante, o resumão, quanto fazer a leitura, né? A melhor leitura, porque você vai aprender alguns conceitos comigo. Beleza? Então vamos lá, a lei orgânica municipal de Aperibé. Eu vou deixar o link da lei orgânica, tá? Vou até trazer aqui a arvidinha, deixa eu botar aqui. Pera aí. A lei orgânica mais atualizada que eu encontrei foi essa aqui, ó. Que foi publicada no dia 15 de dezembro de 2020. Alexandre, nós estamos em 2022. Sim, pessoal, mas não é costumeiro, né? Não tem esse costume de sempre alterar a lei orgânica. Então essa lei orgânica está no esquema para a gente pegar, tá bom? Foi a lei orgânica que eu encontrei no site da prefeitura. Encontrei também lá no site da Câmara Municipal. E lá está praticamente a mesma coisa, tá? Então muda alguma coisa, mas é a mesma lei orgânica, beleza? Vamos lá. Só muda só o visual, na verdade. Bom, vamos... Eu vou, como eu disse, né? Já deixa o like, não esqueça de deixar o like e o comentário bacana para ajudar o canal. Eu vou trazer aqui, vou marcar os pontos mais importantes que você tem que focar. Show? Alexandre, precisa ler a lei toda? É bom você ler a lei, focar, né? Pegar alguns conceitos e tal. Mas essa parte que eu vou focar, você tem que... Eu vou marcar, você tem que dar uma atenção maior. Então leia tudo, se tiver tempo, obviamente. Se não tiver tempo, você tem que, pelo menos, focar na parte que mais cai, obviamente. Mas se tiver tempo, você lê tudo, faz o seu resuminho. E aqui eu vou te mostrar o que mais cai. A banca INCP, muita gente fala assim, Alexandre, fala sobre banca. A banca INCP é uma excelente banca. Eu gosto muito, é claro que gosto é subjetivo. Tem gente que vai gostar, tem gente que não. Eu gosto muito da banca. Porque é a banca objetivo, pessoal. Ela pergunta aquilo e quer saber a resposta. E acabou. Não tem muito lê-lê-lê. Não tem muito você entender para ver o que ela está pedindo. Não. Ela pergunta. E ela é muito objetiva nas questões. Eu gosto de banca assim, entendeu? Então, se você decorar, ajuda bastante. Mas, decorar tudo não é possível. Você tem que entender para você levar esse conhecimento. E aí que eu entro para... A gente entra para aprendermos juntos aqui alguns conceitos. Vamos lá, então. O que mais cai em lei orgânica? Primeiramente, o que é lei orgânica, né? Lei orgânica municipal. Lei orgânica municipal é uma lei do município. A lei mais importante do município. Tá bom? Essa lei vai tratar da organização do município. Vai tratar da competência do prefeito. Imagina você. O que um prefeito faz ali? Não sei. Vamos ler a lei orgânica. E lá vai ter as atribuições do prefeito. Então, a lei orgânica traz as atribuições do prefeito. As atribuições da Câmara, da mesa da Câmara. Que a gente vai aprender o que é. Dos vereadores. Vai tratar também de órgãos. Quem são os auxiliares do prefeito. Que isso cai muito em prova. Algumas leis orgânicas trazem a quantidade de vereadores também. Não é a lei orgânica que define a Constituição Federal. Mas a lei orgânica traz a quantidade de escrito. Que às vezes cai em prova também. E traz outras coisas também. Tudo relacionado ao município. A lei orgânica é muito ampla. Então, a gente tem que entender um pouquinho de direito tributário. Um pouquinho de direito administrativo. Um pouquinho de orçamento. Porque a lei orgânica é muito ampla. Ela abarca muitas informações de áreas diferentes. Até mesmo direito civil. Que eu odeio. Mas a gente tem que aprender um pouquinho. Principalmente sobre bens imóveis. Enfim. A gente aprende sobre algumas coisinhas. Enfim. Vamos lá. Então, a lei orgânica é a lei mais importante do município. E todas as leis municipais têm que estar em consonância. Tem que estar de acordo com a lei orgânica. Não pode contrariar a lei orgânica. Beleza. Então, o que mais cai em lei orgânica? Em prova municipal, obviamente. Em concurso municipal. Pessoal. O capítulo 1. Se eu for selecionar um capítulo. O preâmbulo não cai. O preâmbulo dificilmente vai cair. Nunca vi caindo. O capítulo 1 é o mais importante de todos. Então, o capítulo 1. Se eu tivesse estudado apenas um capítulo, eu estaria no capítulo 1. Show. Lembrando, pessoal, que a gente vai ler a lei no próximo vídeo. São dois vídeos. Esse é mais curtinho. E o próximo, a gente vai botar a mão na massa. Deve durar uma hora e meia, mais ou menos. E aí, lá a gente estuda toda a lei orgânica. Toda não. A parte mais importante da lei orgânica. Eu explico alguns conselhos. Beleza. Então, dois princípios fundamentais. Dois direitos fundamentais. É a parte que você tem que levar. Bom. Show, Alexandre. Entendi. Outro tema que cai muito em prova é aqui. Os símbolos municipais. A divisão administrativa também. E dos distritos. Esse aqui são o que mais cai em prova. Lembrando que eu estou selecionando o que mais cai. Ah, os outros não caem, não? Cai. Cai sim, mas cai. Os outros caem também. Tá bom? Isso aqui é o que mais cai. Beleza. É o que você tem que levar para a prova mesmo. Outro assunto também é a competência municipal. E a competência legislativa. Competência municipal é a competência do município. O que o município faz? Por exemplo. Serviço de táxi, por exemplo. É município. Coleta de lixo. É município. Diferente do estado. Diferente da união. Beleza. E competência legislativa é a competência para legislar. Para criar leis. Geralmente, criar leis de assunto local. Isso é importante e também cai. As atribuições da Câmara Municipal. Apesar de ser um concurso para o Executivo. Para a Prefeitura. Porque a Câmara também pode criar um concurso para ela. As atribuições da Câmara, de vez em quando, aparecem em prova. Parece que a banca pensa. Ah, eles não vão estudar isso. Porque o concurso é para a Prefeitura. Mas cai, pessoal. Também cai. Então, você tem que estudar também as atribuições da Câmara. Porque o aluno tem uma ideia. A gente vai pegar isso legal. Então, do processo legislativo também cai bastante. Esse aqui, o processo legislativo. Epa. Cai bastante. Vamos continuar. Das sessões legislativas, cai bastante. Da posse, exercício e licença. Aqui são temas curtinhos, tá? Então, vale a pena estudar. Inviabilidade e impedimentos também cai. Mesmo de diretora. Presidência da Câmara não cai tanto. Então, eu vou marcar aqui. Se eu consigo voltar aqui. Voltei. Não cai tanto. Das comissões, aparece de vez em quando. Do Poder Executivo, cai bastante. Principalmente as atribuições do Prefeito e do Vice. Então, aqui, a gente vai aprender qual é a função do Prefeito. Qual é a função do Vice. Da posse do Prefeito e do Vice, que cai muito, tá? Muito. Do exercício também. É bem interessante, tá? Eita, volta aqui. Aqui tem alguns dados, né? Algumas datas que você tem que memorizar. Não tem erro, é fácil, tá bom? Aqui também cai muito. Eita, que eu tô fazendo uma lambança aqui. Cai muito também. Do afastamento, mais ou menos. Das responsabilidades. É importante passar a leitura, né? Vamos continuar. Vamos continuar. Aqui, outro tema que cai bastante é da administração municipal, pessoal. Principalmente, a terceira sessão, que vai tratar da descentralização e a desconcentração. Decentralização, esse é um conceito lá do direito administrativo, né? Decentralizar é criar entidade. A gente vai ver lá. São as entidades da administração indireta. Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública e Sociedade Economia Mista. A desconcentração é criar órgão, tá? Então, a gente vai aprender como que isso é feito. Isso cai em prova. Eu vou te dar uma dica, um mnemônio pra você gravar também. Vai ter também da administração direta e indireta, né? Dos serviços delegados, não. Não cai com tanta frequência. E é isso, pessoal. Aqui vem dos recursos humanos. A gente não vai estudar isso, mas é importante também. Aqui vai tratar exatamente como se dá investidura. Primeiro, a parte da investidura é importante, tá? Ou seja, se eu quero preencher um cargo público, o que eu tenho que fazer? Ah, você dá um concurso. Sim, o concurso público é um tipo de investidura, tá? Mas existem outros meios também. Do exercício, né? É importante. Da responsabilidade dos servidores públicos. É bom passar uma leitura, pelo menos. Aqui vem dos recursos materiais, tá? É bom passar a leitura, né? Não é o que mais cai, obviamente, mas é bom passar a leitura. Dos recursos financeiros, a parte aqui de tributos é muito importante. Principalmente se você for fazer prova pra área tributária, é muito importante você saber essa parte aqui de tributos, tá bom? Que a banca geralmente cobra. Do processo administrativo. Esse aqui é um tema um pouquinho extenso, né? Vem toda essa parte aqui. Mas dentro do processo administrativo, os atos municipais é importante, tá bom? Vamos continuar aqui. E por último aqui, ó. Da servidão administrativa, tá? Ocupação temporária também, né? São conceitos aí do direito civil, tá bom? Se for fazer concurso pra guarda municipal, eu não cheguei a ver todos os cargos. Eu digo só alguns, né? Eu vi que exige lei orgânica na maioria dos cargos. Mas se for fazer concurso pra guarda municipal, é importante você focar também na segurança búrgada. Eu já não vou fazer, não. Tá, então não precisa focar tanto. Então, faz uma leitura, né? Mas não precisa focar, focar tanto, né? Persistir naquilo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Aqui acabamos as disposições finais e transitórias. Não cai em prova, tá? Não cai em prova. Então, agora a gente vai fazer a leitura aqui da lei orgânica na próxima videoaula. Aqui eu apontei o que mais cai em prova, tá? E agora eu vou marcar direitinho o que mais cai, o que você tem que focar em tudo. Lembrando que a gente não vai fazer a leitura da lei orgânica toda. Então, a gente vai fazer só um resumão, tá? Então, prefira, inclusive, se você for fazer a leitura, use essa videoaula como se fosse um resumo. Então, assista uma, duas, três vezes. A próxima aula, inclusive, né? A próxima aula é mais importante. A gente vai botar a mão na massa. Assista diversas vezes antes da prova também, pra você ficar bem fera. Porque a gente vai focar na parte que mais cai. Mas você não pode deixar de lado as outras partes. Então, ó, vejo vocês na próxima videoaula. Eu vou deixar o link da próxima videoaula nos comentários, na descrição também. Fique com Deus, que o Pai de Céu te abençoe. Não esqueça de deixar um like, que é muito importante pra gente. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram pra saber das novidades. E eu vejo vocês, então, na próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.